Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha aí a novidade, estou atrasada, porém consegui fazer o vídeo para vocês hoje aqui das gibifloras de lançamento. Estou aqui, gente, no meio dessas maravilhosas, maravilhosas, porém as de lançamento estão lá de cá. Vou mostrar só as matrizes para vocês, gente, algumas. Olha só, o nome que eu souber pronunciar, mais ou menos, eu falo para vocês aqui. E olha aí, você que está chegando agora, deixa aí o seu joinha para ajudar aqui na divulgação do vídeo, tá bom? Hoje está mais calmo aqui. Essa daqui é uma gibiflora Atena. Olha só, tanto de babados como de verrugas, gente. Muitas. Vou mostrar somente as mães para vocês, tá bom, gente? Olha essa daqui, gente. Chif, chif, maravilhosa. Úrsula. Lembrando que aqui, gente, são todas gibifloras de lançamento, tá bom? Criação do André Emer. Olha essa. Rex. O restante eu não sei pronunciar. Assis. Olha só. Gente, é muita planta nova. Olha só. Tudo aqui, ó. Tudo aqui é planta nova. Tudo aqui é planta de lançamento. Gente do céu. Olha que lindas. Vou ir passando, gente. Vou ir passando. Olha só, gente. Aico. Olha que cor, gente. Que verde-limão mais maravilhoso. Aico. Brandel. Olha só. Fru, frufru e verrugas. Brandel. Olha essa daqui, gente. Não sei pronunciar o nome. Argerique. Olha essa. Kraus. Satie. Lindas, lindas, lindas. Bondone. Gente. Você passa o dia inteiro e não dá conta de mostrar tudo, gente. É muita planta. Aí aqui as maiores são as mães, né? São a... E pra cá as mudas à venda. Maravilhosa. Chuisque. Chuisque. Olha isso, gente. Que planta. Arbate. Zerlina. É muita menina. Muita menina. Dorabela. Dorabela. Volfran. Volfran. Gente. O calor aqui também. Olha desse lado. Só que eu acho que desse lado não é, não. Ou são matrizes também, mas... O negócio é aqui. Da coleção. Danral. Olha só. Meu Deus. Gre... Gruberova. 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 E os nomes são sensacional. Sensacional esses nomes. Olha esse daqui, gente. Esmarag... Esmaragten. Es tem. Vou mostrar aqui pra vocês. Esmaragten. Es tem. Gente. Olha isso aqui, gente. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Maravilhosas. Maravilhosas. Deixa eu virar... Deixa eu virar pra lá de cá. Psaiche. Psaiche. Olha isso aqui, gente. Você aí, grande colecionador. Olha isso aqui, gente. J. Desprez. Meu Deus do céu. Virar. Vamos virar. Lorelay. Chenier. Gente. É muita coisa. Malachite. Malachite. Ficam gigantes, gente. Verrugas enormes. Olha isso aqui. Schmetterling. Schmetterling. Nomes sensacionais. Ixi. Ah, essa daqui também tá um escândalo. Olha isso aqui. É... Rosen lavailier. Olha só. Verde. Lindo verde. Lisa com verruga. Ai, meu Deus. Apaixonei. Apaixonei. Vamos andando, gente. Aqui não dá pra mostrar uma por uma. É muita planta, gente. É muita, muita planta. Angelus. 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 Maravilhosa. Nabucodonosor. Oi. Prazer, Nabucodonosor. Ai, olha só. Elas chamam a atenção, gente, de longe. De longe. Olha o tamanho dessa folha. Meu Deus. Lei. Deixa eu mostrar o nome. Não vou falar não. Vou falar não que dói nos ouvidos de vocês, né? Olha essa. Abadou. Olha essa. Ai, eu amo esses frufru, gente. Eu amo. Velour. 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 Aqui é muito frufru. É muita verruga. É muita cor. Chatedral. Drale. Chatedral. Olha que tudo. Gente. E essa daqui? Essa daqui tá no meu catálogo. Balarum. Maravilhosa. Maravilhosona. Chuk. Chuk. O Chuk. Olha esse. Tem um coleguinha ali gravando também. Deixa eu passar pro lado de cá. É tanto cores como frufru. Como verrugas. Maravilhosos. Olha só, gente. Rumine. Ginsberg. Shinsberg. Eu amo essas que, assim, parecem uma alfação. Campos Melo. Olha essa. Del Rey. Linda. Tudo. Desci. Gibiflora Desci. Olha por cima. Peçanha. Ai, gente. É muito tudo. Deixa eu ver se eu vim. Ah, desse lado eu não vim ainda. Cronos. Olha isso aqui, gente. Cronos. Meu Deus. É frufru. É verruga ou é verruga com frufru? Naome. Naome. Ofeli. É Ofélia? Opelie. Acho que é Ofélia, não é não, gente? Você aí. Você aí que sabe o inglês? Olha que cores, gente. Eu amo esse verde-limão também. Octavian. Maravilhosa. Maravilhosa. Balaena. Balaena. Que tudo. Horne. Horne. Olha esse verde. Ai, gente. É verde, é vermelho. É frufru. Olha. Dinorah. Dulcamara. Ulrica. 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 Ou é Ulrica ou é Ulrica. Alcina. Gente, é planta demais. Ortruz. Ortruz. Olha que linda essa Ortruz. Levaria você para mim, Ortruz. Olha essa, gente. Eu acho que é Orfeus. Olha lá. Orpeus. Eu acho que é Orfeus. Olha aqui, gente. Ai. Olha, gente. Que, meu Deus. A Crux. Olha essa. A Crux. Eu acho que essa também está no catálogo. Ai, gente. Maravilhosa. Mas, olha. Já deu dez minutos de vídeo. Antes que as pessoas me xinguem. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Outro dia, eu faço mais um vídeo aqui para vocês, mostrando esse paraíso de lançamento de jibifloras. Olha esse aqui, gente. É a perder de vista. Beijo no coração. Você que não é inscrito, te convido a se inscrever nesse canal. E deixar o seu joinha também para ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Eu vou finalizar com essa daqui, ó. De Jesus. Maravilhosa. Beijo, gente.